O meu próprio agir Glória, glória a Deus Sem tua graça O que seria De mim Oh, aleluia, aleluia, aleluia Não entendo O meu próprio agir Oh, Espírito Santo, aleluia Sem tua graça O que seria De mim Em Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Resistir Acabou com Deus Em meu ser Militam carne e espírito Em uma terra espinável Na qual eu estou E eu durmo Pois o meu corpo Já foi vendido Como estrado E não existe bem nenhum Tu é em mim Apenas o teu pecado Nem molha de essa morte Mas eu odeio Que tudo alcança O meu interior Que tudo alcança Eu quero ser a tua pecado Eu quero ser a tua graça Que tudo alcança De você que me ele Eu sei que eu quero ser o teu amor Estou em paz, eu sei a calça, eu me verei, eu sou transformado, me reina, o Espírito. Sobre essa vida, saia nessa noite, eu sou a mulher que foi perto de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. E também que me desvi, a gente não vai chamar de chato, pois o absurdo é veneno, o Espírito. Estou em paz, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Estou em paz, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Estou em paz, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Estou em paz, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Estou em paz, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Estou em paz, eu sei, 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 eu sei. Diga para o seu irmão ao seu lado Quem foi comprado Não se vende Quem foi comprado Não se vende ou seja Você tem dono Você tem donado Não vende tudo e tanto Então não se venda Não se venda por qualquer coisa Porque a salvação é eterna Mas o pecado é momentâneo Você foi comprado Quem foi comprado não se vende Então não se venda Amém?